Música 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 Presidente, caros colegas vereadores, servidores dessa casa, plenário presente, boa noite. Eu quero aqui fazer uma cobrança de novo dos colegas vereadores para a gente se unir de novo, marcar para a gente conversar. E a gente vereador se encontra aqui na sessão. Acabou a sessão, cada um procura o seu povoado, para a gente marcar, para a gente conversar, para estar batendo os papos em dia, para a gente tomar uma providência. E aí a coisa está ficando cada dia pior. E também, senhor presidente, gostaria de pedir a senhora presidente para a gente fazer alguma coisa sobre o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil está uma vergonha, um descaso com a população nossa, com o nosso município. Eu essa semana, essa semana, a semana passada, a semana retrasada. Já fiquei quatro vezes sem ser atendido lá dentro do Banco do Brasil e sem ter atendido. Não sou eu, várias pessoas. Essa semana eu contei 25. Eu cheguei duas horas da tarde, saí quatro e meia e não fui atendido. Não foi só eu não, 25 pessoas. Ontem, ontem, ontem não, a semana passada, saiu 15, eu e mais 15. Quanto foi hoje? Eu fui para Guanambi, deixei meu funcionário para ir para o Banco, tirei a senha pelo celular, uma e meia da tarde e mandei para ele. Ele saiu do Banco quatro e meia da tarde e não foi atendido. É brincadeira uma coisa dessa? É um descaso com a população nossa, entendeu? Não foi só ele ou não, de novo, saiu mais de 25 hoje, ele falou. Parece que quase 100 pessoas, entendeu? Isso é um descaso. Então, a gente aqui tem que tomar providência, porque a situação está ficando feia com o povo nosso, entendeu? O povo tudo lá, sem dinheiro, sem não sei o quê. A gente que tem as empresas na cidade e leva o dinheiro, chega lá, não é atendido, como é que vai ter dinheiro para o povo? Então, a gente tem que tomar providência com isso aí, que não é um brinquedo. Só uma parte, colegas. Eu fui procurado, senhor presidente, em nome dos colegas governadores, também, por várias pessoas, falando esse assunto com o colega Pita, trazendo um pauta aí. Então, acredito que a gente poderia conversar com o gerente, fazer uma reunião aqui, convocar ele, para a gente falar sobre isso. Porque, talvez, a gente pode até ajudar ele a melhorar isso aí, ligando ou mandando um documento, feito pela casa, com a assinatura dos vereadores, para a superintendência do banco. Agora, vamos primeiro procurar o gerente, que é o seu Eduardo, e ver essa questão, porque está acontecendo constantemente isso aí. Então, a senhora presidente aí, os vereadores, juntamente aí, a gente pode fazer um documento, ver aí o que pode ser feito. A senhora presidente pode ligar para ele amanhã e ver o que está acontecendo. Eu já fiz quatro denúncias no 0800, entendeu? Meu tio, Laurinho da Arco-Íris, tem mais de 65, ficou lá de semana, não foi atendido, já fez duas denúncias, entendeu? O pessoal do Beira-Rio, não foi atendido, já fez denúncia, entendeu? No 0800. Então, foi várias pessoas, não é só uma, duas, três, não. Então, a gente tem o pessoal, no dia que eu estava lá, o pessoal, vereador, tem que tomar providência, bora vereador, vê isso aí, vê isso aí. Então, a gente tem que tomar providência, porque a situação está complicada lá, complicada e conflitadíssima mesmo. Então, o colega, o seu colega Ronaldo falou dos servidores, eu também recebi várias mensagens, colega, essa semana, hoje, está aqui no meu celular, que vários servidores não receberam, senhor presidente, o pagamento. Então, uma situação que a senhora aí, o colega João Cordeiro, que é mais do prefeito lá, cobra lá, porque isso aí não tem cabimento. Dia 10, e vários servidores sem receber, entendeu? O posto de saúde da feirinha, essa semana, não tinha um soro, um soro com paciente, tomar inalação. Está aqui a mensagem que a mãe me mandou, pedindo para me comprar um soro e mandar no carro de linha. Isso é uma pouca vergonha, entendeu? Um soro não ter no posto de saúde, isso é uma pouca vergonha. Eu tive que comprar um soro e mandar no carro de linha daqui para lá. Está aqui a mensagem no meu celular, eu falo as coisas e mostro. Eu não falo as coisas sem prova, não. Está aqui, olha, no meu celular, entendeu? A estrada, colega Reinaldo, eu passei naquela estrada, ontem, faz vergonha, olha, a estrada daquela dali, que vai por frota, entendeu? Fui no Angique, essa semana, o pessoal de moto, não, eu vinha com o carro lá para cá, eu tinha que parar. Aí o pessoal, era seis e pouca da tarde, vinha do serviço, que saia das cargas de moto, dois, um cara na garota, dois, caiu, eu precisei ajudar a levantar naquela estrada, olha o colega João Cordeiro. Tem que ir à areia lá, está demais, tem que mandar lá, está uma... Vou falar para mim, isso aqui é muito educação, ali tem um motoqueiro ali que não respeita ninguém, isso é o fato, que é o motoqueiro que mais é errado é ele. Vem na estrada, você vem na estrada aí, todo mundo está falando isso, o Ronaldo morreu. Sim, mas lá não é só moto, não, meu carro. Não é só moto, que é a atração mais difícil que tem. Meu carro estava pesado, estava pegando embaixo lá. Eu estou vendo a preservação que ele faz, eu não apoio ele. Não, nós lá não é só motoqueiro, não, o carro meu pequeno vinha pesado, estava pegando na areia embaixo. Eu sei, não estava muito boa, estava precisando dar uma repassada. Você for arrastar o tapete lá, que ele não dá estrada, é quem tem que encostar, você não bate. Os exames lá na Secretaria de Saúde da Policlínica, para marcar lá agora, tem que ver a cara, entendeu? Tem que olhar para a cara, tem que olhar para a cara. O colega falou esses dias aqui, eu pensei que era brincadeira. Cheguei lá essa semana, acho que foi sexta, foi quinta-feira. Quinta-feira eu cheguei lá, não sei o que e tal, uma remediou para um lado, outra remediou para o outro. Falei igual o Marcelo Falcão, será que já é marcação, colega? Deve ser marcação, né? Não, colega, não tem resposta não. Lá deve ser marcação, aí, eu estou com a fala, colega, um momento. Lá deve ser marcação, deve ser marcação, só pode. Eu cheguei lá, ficou e deve ser marcação, entendeu? Deve ser marcação, deve ser que a polícia do deputado chegou aí e tal, tal, deve ser marcação. Só pode, entendeu? Só pode ser marcação. Porque lá é uma Secretaria de Saúde, tem que atender todos igual, entendeu? Então nós aqui, vereador, nós temos que se unir, porque essa câmara está falada em todo lugar, que é uma das piores câmaras que já teve em Carianha, entendeu? Então, a gente tem que ir. A estrada que eu estava falando é do... Daqui de Joãozinho, na Lagoa Nova. Hoje em Guanambi, o cara estava me cobrando, falou, moço, que o prefeito seu deu certo para economizar, porque a máquina passou na estrada com a lâmina levantada. Voltou com a lâmina para acertar um buraco lá na frente e não... Então é uma boa assada, né? Então, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.